O que é o Plano Nacional de Educação? O que é o Plano Nacional de Educação? O que é o Plano Nacional de Educação? O Plano Nacional de Educação? Para tanto, só relegando, quem diz sobre e quem trata sobre um percentual de 10% é uma meta específica, que nós veremos mais adiante. Mas é muito característico, porque em prova pode vir dizendo, por exemplo, que uma das diretrizes superior é o investimento de 10% do FIB em educação. E isso está errado. Por que isso está errado? Porque a diretriz nº 8 não trata de um percentual específico, mas fala sobre a necessidade de se estabelecer uma meta de aplicação. E quem vai dizer essa meta de aplicação, quem vai dizer esse percentual específico, será uma meta do plano e não diretriz. Então, o percentual ser investido de 10% não é diretriz, é meta. E o que a diretriz fala sobre isso é de que vai haver o estabelecimento de uma meta de aplicação dos recursos públicos. Então, fica a dica e estejam atentos a um percentual número 8, artigo 2º da Lei nº 3.005, de 2014, o PNE, o Plano Nacional de Educação. Valeu? Até a próxima aula. Curta, comente e dê um like. Os meus alunos me ensinaram a pedir um like, tá bom? Valeu, gente!